As delegações participantes da Seletiva Nacional Aberta de Taekwondo vieram de diversos estados brasileiros. As equipes começaram a chegar na manhã desta sexta-feira. Aqui no Gigantinho, ginásio-sede da competição, foi realizado o cadastro de todas as equipes faixa preta nas categorias cadete, sub-21, juvenil e adulto. Todas elas divididas por graduação, idade e peso. Durante a tarde, foi feita a pesagem dos competidores juvenis e sub-21. São meus companheiros de equipe, eles treinam junto comigo e eu vim auxiliar eles como técnicas. Para mim é uma experiência nova estar atuando como técnicas, porque eu sou atleta também. E a expectativa é a melhor possível. Vim fazer eles serem campeões dessa seletiva. Minhas expectativas para este evento são inúmeros. Pois, como já tenho conhecido muitos torneios, espero dar o meu melhor e conseguir conquistar mais uma vaga para Minas e levar Minas ao topo. A seletiva de Taekwondo segue nos dias 6 e 7 de dezembro, está aberta ao público e tem entrada gratuita. A partir das 8 horas da manhã de sábado, iniciam as competições. Veja a programação completa no site do Inter.